Outra solução voltada para o setor público levou o município catarinense ao topo do ranking nacional em velocidade de abertura de empresas. Em Rio do Sul, é possível formalizar o seu negócio em apenas 21 minutos. A solução que deu o título a Rio do Sul foi desenvolvida aqui mesmo na cidade, neste centro tecnológico. Trata-se de um software, um sistema de gestão usado pela prefeitura, que contém todas as informações e definições do plano diretor do município. Desde o cadastro imobiliário, a inscrição municipal, dados de cadastro econômico, dados cadastrais de imóveis, a parte de lançamentos tributários, cálculos. E um módulo acaba interligando com o outro e sendo informações úteis para respostas imediatas a um simples processo que o cidadão às vezes pode solicitar. Porque as informações já estão todas hospedadas no sistema e em cima dessas informações a gente faz tomadas de decisões, automatizações de processos que refletem lá na ponta para o cidadão. Sempre que o cidadão precisa de uma licença, autorização ou homologação da prefeitura, o pedido passa pela análise do software e, se tudo estiver dentro das regras, é aprovado automaticamente. O mesmo acontece com os demais pedidos de abertura de empresa. Então, através de todas essas informações cadastrais que hoje o sistema Atende.net obtém, a gente consegue automatizar os processos que são solicitados através da junta comercial. Então, a gente recebe esses processos, a gente debuga essas informações através de parâmetros e configurações de índices urbanísticos, plano diretor, grau de risco das atividades, que é muito importante, né? Cada atividade tem seu grau de risco e o sistema automaticamente responde esses processos para o cidadão. Caso o processo seja indeferido, o sistema envia uma justificativa para que o cidadão possa adaptar o pedido às regras do município. Para abrir uma empresa, são analisados os dados do imóvel que abrigará a sede e as atividades que serão desempenhadas lá. E em cima dessas atividades, tabelados, de acordo com a lei de cada município, a gente define se ela é possível estabelecer naquele local ou não. Dono de uma imobiliária em Rio do Sul, Laércio acabou de passar por esse processo. Eu dei entrada na abertura da minha empresa agora em fevereiro, junto à contabilidade com a prefeitura aqui de Rio do Sul. E eu até fiquei surpreso porque logo após que a moça da contabilidade falou que estava iniciando a abertura da empresa, eu já recebi um e-mail da prefeitura dizendo que a empresa estava aberta, estava tudo 100%. Eu acredito que esse processo totalmente digital, sem burocracia, só vem para agregar na vida da população. Fernanda também precisou da Casa do Empreendedor, o espaço da prefeitura de Rio do Sul que dá suporte aos empreendedores e recebe os pedidos de abertura de empresa. Há poucas semanas surgiu a oportunidade de mudarmos o espaço físico da loja, para um ponto mais no centro da cidade. E aí começam as preocupações, como nós faríamos toda essa mudança e agilizaríamos a burocracia para conseguir abrir no tempo hábil. Graças à Casa do Empreendedor, ao sistema da Casa do Empreendedor de Rio do Sul, nós conseguimos fazer tudo e abrir a loja no tempo que nós precisávamos. É um tempo recorde, realmente é algo extraordinário e diferenciado que nós temos aqui na nossa cidade. Antigamente, a pessoa tinha que receber o processo, analisar todo um conjunto de documentos e leis, mapas, etc, para daí dar o parecer dela, se é deferido ou indeferido, vamos dizer assim. Através dessa ferramenta, o sistema responde e ele já tem também de forma clara e bem simples o resultado do processo. Com sede também em Florianópolis, a empresa surgiu há 30 anos em Rio do Sul, onde foi pioneira na produção de softwares para a automatização de processos em prefeituras. Em outubro do ano passado, venceu o prêmio de melhor solução do país para Smart Cities, as chamadas Cidades Inteligentes, com um software voltado para o sistema de saúde municipal. A tecnologia catarinense está presente hoje em mais de 500 municípios no Brasil.